Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez. Dessa vez não é para uma impressão retrô, como é de costume, é do cotidiano. Para falar sobre o preço do Playstation 5, a Sony finalmente revelou o preço do seu novo console de forma mundial, vamos dizer assim. No evento que aconteceu há dois dias, a Sony fez e divulgou o preço do console Playstation 5, que vai ser lançado dia 12 de novembro. Conforme estou vendo aqui no site, a Sony finalmente revelou que os Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul recebem o Playstation 5 no dia 12 de novembro. O resto do mundo, incluindo o Brasil, deve ter o produto disponível a partir do dia 19 de novembro. Galera, é o seguinte, o preço do Playstation 5 no Brasil é um preço absurdo, sim. 5 mil reais é um preço, é uma grana aqui no Brasil. Por mais que o preço do, aliás, a desvalorização do real perante ao dólar seja uma forma grotesca, absurda, o preço do Playstation 5 aqui no Brasil, a Sony do Brasil, falou qual que vai ser o valor. A Sony, nesse evento que fez há dois dias, ela falou o preço da versão com o Drive, que seria a versão completa, e a versão digital sem o Drive. Estou vendo aqui no site, galera, a versão completa do Playstation 5 com o Drive de Ultra HD, a Sony anunciou por 499 dólares, e a versão sem o Drive, que você só vai poder armazenar os jogos de forma via SSD no Playstation 5, está saindo por 399 dólares. Muita gente, inclusive eu também estava, muitas pessoas acreditou, que quebraram a cara ao dizer, afirmar meio que categoricamente que o Playstation 5 no Brasil custaria algo em torno de 7 a 8K. Eu mesmo afirmava categoricamente que seria 8 mil reais por causa dos impostos e dos oportunistas, né. Numa conversão direta, por exemplo, o Playstation 5 a 500 dólares, sairia mais ou menos aí, a 2.600 reais, 2.650 reais, o valor de 499, só que tem os impostos, né. Vamos dizer assim que bateu aí os 5 mil, eu não sei exatamente que cambalacho que a Sony do Brasil fez, porque a Sony do Brasil é especialista, né. E em lançar produtos oficiais de videogame a um preço absurdo, coisa, por exemplo, que o Playstation 4, quando foi lançado de forma oficial, aqui no Brasil, custava 4 mil reais. Então, assim, chega-se até, a gente fica até sem entender, eu sei que 5 mil reais é caro, mas eu achava, muitas pessoas achavam, que pela tecnologia que o aparelho está trazendo, é um excelente aparelho, né, isso aí a gente não tem dúvidas, nós achávamos que seria uma média de 7 a 8 mil reais, com o preço de alguns oportunistas. A preço oficial, eu acreditava que seria, é, oficial assim, Sony Brasil mesmo, eu achava que chegaria a 8 mil reais de verdade. É, e outra coisa, né, a Sony, por exemplo, afirmou aí, o, 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 um cara responsável pela Sony aí, esqueci o nome dele no momento, um tal de Rian, afirmou que o Playstation 5 vai rodar jogos do Playstation 4 em 99% dos seus jogos da sua biblioteca de títulos. 99% é muita coisa, né, então, na prática, você compra um Playstation 5 e já está levando um Playstation 4, só que, se a gente for ver a retrocompatibilidade mesmo, a Microsoft, ela é campeã nisso, né, você vai comprar um Xbox Series X, né, e Series S, e já vai levar o Xbox 360, Xbox One e Xbox Clássico, é, com retrocompatibilidade, né. Mas, assim, a Sony, não sei que cambalagem que a Sony fez aí, né, não sei que voodoo que a Sony fez aí, e o Playstation 5 vai sair aqui no Brasil, por, é, 400, é, 4.999 reais, a versão com drive, e a versão sem o drive, é, 4.400 e, deixa eu ver aqui qual que é o valor mesmo, 4.449, é a versão sem o drive. É, pelo que eu entendi, é, pelo que eu entendi, a versão do Playstation 5 Digital Edition, para a versão com drive, é, não terá diferenças de resoluções, né, como é o caso do Xbox X, lá, e o Xbox S, que é apenas tirando do lado drive, vai ter, é, diferenças de resoluções, né, mas, é, por mais que 5 mil é caro, galera, É, no Brasil, é, no Brasil, eu acho que tá saindo ainda num preço bom, pelo que o videogame vai fazer, 5 mil reais, você compra o Playstation 5, já tá levando o Playstation 4, na, pela lógica, entendeu, que vai ser retrocompatível com jogos de Playstation 4, A Sony já afirmou que o Playstation 5 não terá retrocompatibilidade com o Playstation 1, 2 e muito menos o 3, que a arquitetura vai ser diferente, mas tá aí, galera, a Sony realmente, é, Brasil fez mágica, pra esse preço chegar a 4.499 versão digital e 5 mil, é, a versão, é, com drive. O controle vai sair pelo preço de 499 reais, né, o DualSense, chega a ser uma facada, 500 reais, pensa, quebrar um controle DualSense, seria, deixa eu ver, um, né, seria um soco no peito, ou, seria um rasgo no bolso, porque, é, 500 reais, um controle, tá certo que vai ser um controle bem especial, né, o DualSense, não vai ser um controle, é, normal, Mas, é, 500 reais vai ser o valor do DualSense, aqui no Brasil, tá certo que, é, um controle de Playstation 4, oficial, aqui, tá na média de 270 reais, e, outra coisa, a qualidade gráfica dos jogos do Playstation 5, é absurdamente alta, referente a do Playstation 4, muitas pessoas, é, 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 tal, muito mais alto, mas, é, galera, só vocês verem, aí, o GTA, 5, remasterizado, que vai ser, que vai rodar no Playstation 5, para o, 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 jogo do Playstation, do Playstation 5 mesmo, então, eu achei, que a Sony, é, 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 conseguiu, aí, um preço, razoável para o Playstation 5 no Brasil conseguir um preço razoável do Playstation 5 no Brasil levando em consideração a alta do dólar, está certo que a conversão direta seria mais ou menos R$2.600, R$2.650, mas com os impostos aqui no Brasil, acredito eu que as pessoas, os paralelos, o mercado paralelo, se a Sony Brasil vai vender a R$5.000 fechado, acredito eu que o mercado paralelo vai vender um pouco menos que isso, mas o videogame é bonitão, conforme vocês veem nas imagens aí, e tem o preço aqui que eu estou vendo no site do canal Tech, o preço europeu R$499,00 e a versão com drive e a versão sem drive R$399,00, galera, e o lançamento vai ser dia 12 do Playstation 5, no resto do país, né, incluindo, desculpa, no dia 19 no Brasil e no resto do mundo, e no dia 12 vai ser lançamento aí no Japão, Estados Unidos e por aí vai. Outra coisa também que o SSD do negócio vai fazer toda a diferença, né, os jogos de Playstation 4 vão rodar com maior velocidade, entendeu? Mas é isso, galera, dificilmente eu faço um vídeo comentando dessas coisas, né, de notícias, isso, mas aquilo chega a ser interessante, mas, por incrível que pareça, eu acho que a Sony conseguiu aí um preço, né, de voodoo para o padrão brasileiro, né, a R$5.000,00, eu continuo afirmando R$5.000,00, não é pouco dinheiro, mas em vista do que o vídeo videogame vai fazer, é, a Sony conseguiu aí dar um equilíbrio, quando eu falei para vocês que o Playstation 4 lançamento oficial era R$3.999,00, o dólar era muito mais baixo do que o que está hoje, então a Sony está fazendo aí um, uma cabala muito bem feita, para manter esse valor aí, e os jogos serão a média de R$300,00, é, lançamento, aumentou um pouquinho, né, R$10,00,00, referente ao que era do Playstation 4, que seria R$60,00, e agora R$70,00, os jogos de Playstation 5. Galera, deixe seus comentários aí, o que vocês acham de, é, desse valor que a Sony Brasil estipulou, o, e o, e o preço mundialmente, né, R$599,00, por um super videogame de nova tecnologia, né, de, de tecnologia gráfica, né, os gráficos, você vê que é, 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 super realistas, tal, do Playstation 5, tanto do, do, também do Xbox Series X lá, alguns varejistas já estão fazendo a pré-venda do console, é, como Amazon, Submarino, entre outras lojas, e até o Mercado Livre, tem um espertinho no Mercado Livre, que está colocando a versão digital por R$5.000,00, dá para ter uma noção de pessoas que não tem, é, o cúmulo do bom senso, né, galera, então está aqui os preços oficiais que eu estou vendo, estou conferindo aqui, console e Playstation 5 com leitor de Blu-ray HD, R$4.999,00, a, a edição digital R$4.499,00, o controle R$499,00, a câmera HD Playstation 5 R$449,00, o headset sem fio, o Playstation 5 Pulse 3D R$599,00, R$599,00, e, a, a Sony, é, já falou, né, que, o, 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 o X da questão aí do Playstation 5 vai ser o SSD do negócio aí, que o negócio vai, vai acelerar bastante, a, a jogatina, né, vai deixar os loads bem menos do que o Playstation 4, no centro, e Playstation 3, porque SSD, a tecnologia é muito mais rápida, tem aqui até um tópicozinho aqui no Canaltech, falando do, no SSD no centro, na mesma, na mesma apresentação, é, o CERN, é, CERN, eu acho que é o engenheiro técnico lá da Sony, que fez o, o Playstation, acho que a arquitetura do Playstation 4 e o 5, o CERN, informou que o SSD será a revolução do Playstation 5, a Sony está desenvolvendo a peça internamente como um dos pilares do novo console, o hardware terá capacidade de 825 GB, com banda de 5,5 GB, acho que por segundo, né, contudo, dentro das tecnicidades, ele explicou que a Sony está trabalhando com um tipo de compressão chamada Kraken, que permite taxas de transferência de 8 GB, é, acho que é 8 GB, né, a 9 por segundo, entre o SSD e o sistema, em comparação, o HD do Playstation 4 tinha taxa de 100 MB por segundo, isso permite dizer que 2 GB de informações podem ser transportadas em 1 quarto de segundo, é, o componente é apareado com o chip RDNA da AMD, também personalizado para o console da Sony, com isso a empresa conseguiu melhorar ainda mais a velocidade de transmissão de dados do SSD, chegando aos 5,5 GB por segundo, em termos de armazenamento interno, o console também terá slot extra para outro SSD, além de permitir suporte para HD externo via USB, galera, é, é isso, finalizando o vídeo aqui, só mais uma informaçãozinha que eu vou passar, a Sony também promete que o Playstation 5 será capaz de rodar até 8K, contudo é preciso ver na entrelinhas, né, isso não significa que será possível jogar em 8K, mas apenas rodar vídeos com ele, é, cara, 8K, aliás, 1080p, 60 frames, já acho muito bom, de verdade, agora, 4K é melhor ainda, agora imagine 8K, fora do real, né, da nossa realidade, galera, é isso, obrigado por vocês terem assistido, e até o próximo vídeo.